Antes que te formasse, te conheci Antes que nascesse, santifiquei Dei como profeta as nações Vai frio aonde eu te mandar Pronunciarei contra eles o meu juízo Por causa da maldade que está a mim Queimar incenso pra teus estranhos Que se culparam diante deles Mas Jeremias, contigo vou Dizer pra eles que só há um Senhor Veja, olha os sinais que eu vou te mostrar E o que que fez Jeremias? Uma vara de amendoeira O que que fez Jeremias? Uma panela a beber Eu velo sobre a minha palavra Te mostrarei Descubra o mal Sobre toda a terra Deixa de adorar o Deus Inclusivo pra adorar o Deus de pau Vai Jeremias, vai pelejar Eu te enviei, contigo vou Dizer pra eles que só há um Senhor Não temas diante deles Eu sou contigo Eu sou contigo pra te livrar Eu sou contigo pra te livrar Eis que ponho as minhas palavras Na tua boca pra você falar Tudo quanto eu te mandar Ó Senhor, não sei falar Sou uma criança Não temas Contigo vou Ponho-te Sobre as nações Sobre os reinos Pra arrancares Pra arrancares Para derribares Para destruir Para arruinares Para edificares E todos saberão Que eu sou Jeová E o que que fez Jeremias? Uma vara de amendoeira E o que que fez Jeremias? Uma panela a ferver Diz que vê Eu belo Sobre minha palavra Te mostrarei Descubra o mal Sobre toda a terra Deixar de adorar o Deus vivo Pra adorar o Deus de pau Vai Jeremias, vai pelejar Eu te enviei Contigo vou Dizer a eles Que só há um Senhor E o que que fez Jeremias? Uma vara de amendoeira E o que que fez Jeremias? Uma panela a ferver Diz que vê Eu belo Sobre minha palavra Te mostrarei Descubra o mal Sobre toda a terra Deixar de adorar o Deus vivo Pra adorar o Deus de pau Vai Jeremias, vai pelejar Eu te enviei Contigo vou Dizer a eles Que só há um Senhor Oh, 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 oh E Duke